Para com esse negócio de querer começar as coisas só quando você estiver pronto. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Você não precisa estar pronto pra começar nada. Você precisa estar disposto ou disposta pra começar algo. E no meio do caminho você se apronta, você se prepara, você descobre o que precisa ser feito. Então se liga nesse vídeo aí que eu vou te dar uma visão pra você que tá sem coragem, pra você que tá com medo, que é frouxo, que é frouxa e não tá ainda entendendo que você não precisa estar pronto pra começar. Você precisa estar muito disposto. Então fica ligado no vídeo aí que eu vou te dar algumas ideias. Bem, antes de mais nada, deixa a tua curtida. Se inscreve no canal pra mais conteúdos como esse. Vou te falar, quem começa pronto começa tarde. Esse é um ditado que a gente tem aqui, que eu sempre lembro quando eu tô trabalhando. E quando eu comecei esse negócio aqui, os negócios que eu tô hoje, esses negócios eram apenas uma simples ideia. E pode ter certeza que eu não tava 1% pronto. Mas a ideia, ela já me mostrava que aquele negócio poderia, esses negócios que eu tô hoje poderiam dar certo. Dependia de mim aprender na caminhada o que eu precisaria fazer pra fazer os negócios dar certo. E quando a gente entende que dar certo não é saber do todo, dar certo é você saber o seu próximo passo, isso é suficiente pra você começar. Quando a gente vai começar a escola, quando a gente é pequeno, a gente não sabe o que a gente vai encontrar no final. A gente não sabe em qual faculdade, qual curso, ou o que a gente vai fazer quando entrar no mercado de trabalho. Mas a gente sabe que a gente tem que começar a estudar, a se descobrir, a ler livros, a conviver com pessoas, a trafegar em ambientes, a se relacionar com gente. Ou seja, não é necessário você saber o final pra começar. E com uma empresa, uma ideia, algum projeto que você queira iniciar, você não precisa estar pronto pra iniciá-lo. Você precisa enxergar que aquilo faz sentido. E no meio do caminho, obviamente você talvez deve ter visto também algumas pessoas que fazem isso que você se propõe a fazer. E aí você enxerga, pô, se o cara tá fazendo, eu também consigo. E aí você vai se preparando no meio da caminhada. O próximo passo você já tá pronto. Deixa eu te falar, o próximo passo você já tá pronto pra dar. Se você vai dar 20, 30, 40 passos, aí é com a tua disposição. De cair, às vezes, no meio do caminho, de se frustrar, de se decepcionar, mas entendendo que isso faz parte da caminhada. Mas pra o próximo passo que você quer dar, você tá pronto porque você já tá enxergando que aquela ideia pode ser uma boa ideia. E cá entre nós, hoje em dia, com tanto conteúdo bom na internet, conteúdo de pessoas que já fizeram o que você tá querendo fazer, fica muito mais fácil, né? Eu falo pra vocês que um projeto, ele é nada mais, nada menos do que uma ideia que vai ser vendida pra outras pessoas e alguém vai comprar. Então se você enxerga que a sua ideia vai ser comprada ou pode ser comprada por outras pessoas, pode ter certeza, vai em frente. Aí você pode começar fazendo um teste, começar vendendo a tua ideia pra alguém. Se uma pessoa comprar, o teu primeiro passo já foi validado, depois você experimenta vender pra 5, pra 10, pra 15. E aí se as pessoas comprarem, isso quer dizer que a tua ideia é muito válida. Então começa assim, não pensando num longo prazo, mas pensando que se o seu próximo passo for dado, você realmente não vai ter nenhum problema em executá-lo e fazê-lo acontecer, porque disposição é o necessário nesse início, tá? E outra coisa, lembrando pra vocês, empreender, ter negócios, não é nada glamuroso. Até tem seus momentos glamurosos, não é nada romântico. Tem seus momentos românticos, como um casamento, como uma lua de mel, como um relacionamento qualquer. Tem sim seus momentos românticos e seus momentos glamurosos. Porém tem momentos de muito desafio também. E são nesses desafios que você se fortalece, que faz com que os momentos românticos sejam ainda mais prazerosos. Então pode ter certeza que vai ter muito desafio sim, mas eu sei que com essa visão agora você vai estar preparado e confiante pra dar seu próximo passo, que vai fazer seu projeto iniciar e em breve decolar, tá bom? Grande abraço, não se esquece de se inscrever no canal, deixar teu comentário e curtir o vídeo. E até o próximo conteúdo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.